Música Então, há muito tempo que eu não fazia um vídeo de opinião e eu vou ser obrigado a fazer agora Porque eu li uma notícia e procurei várias fontes para ter certeza que essa notícia era verdade E descobri que é uma prática absurdamente estúpida e gananciosa de algumas empresas Está virando moda, que são as microtransações Nada contra a microtransação em si, quando ela é feita de forma inteligente Mas, vamos direto ao assunto Basicamente, o que a Konami fez com o novo Metal Gear Solid Que, na minha humilde modesta opinião, não tem nada de Metal Gear Mas, enfim, o que foi que ela fez no novo jogo dela Basicamente, duas coisas que eu vou falar nesse vídeo de opinião Enquanto você vê ao fundo aí Black Flag, Assassin's Creed 4 Black Flag Finalmente, eu retornei ao jogo depois de Assassin's Creed Origins Eu retornei a esse Assassin's Creed 4 E tô... Nossa, tô me divertindo horrores nele Muito legal Eu tava afim de jogar um jogo de pirata Tem muito jogo de pirata saindo Mas, esse aqui, já tava em mãos E, putz, tá muito legal Então, o que a Konami fez? A Konami, basicamente, está cobrando 10 dólares Eu não sei se esses dólares vão ser convertidos a reais Ou seja, de forma mais direta Se os jogadores brasileiros terão que pagar 30 e poucos reais Ou 10 reais Não sei como vai ser Sei que, atualmente, a Konami está cobrando 10 dólares Para que você... Se eu não estou enganado, o valor é esse Para que você possa criar um novo personagem Você compra o jogo, cria o seu personagem E vai jogar, etc, etc Aí você quer jogar com outro personagem Ou quer fazer uma nova build Que é começar do zero Ou você deleta o seu personagem prévio Ou você paga pra Konami Um valor X Que eu acredito ser 10 dólares E cria um novo personagem Se esse é o futuro dos games Nós estamos indo de mal a pior Num caminho de trevas Porque isso é uma verdadeira palhaçada Você paga o preço full de um jogo E pra que você possa jogar com vários personagens Você tem que pagar Essa linda proposta, né? Só pra dar aquela tirada De mais umas moedas das tetas dos jogadores Mas o que com certeza não é especulativo Acerca do valor Por parte desta mesma empresa Que é você pagar 10 dólares a mais Se você quiser mais um slot de salvamento Então, a época de The Witcher 3 Fallout 4 E uma infinidade de outros jogos Que te davam slots infinitos Quantas vezes você quiser gravar Parece que está chegando ao fim Se depender da Konami Porque ela te dá um slot Se você quiser outro slot Você pague a eles 10 dólares Cara, sinceramente Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei se a mentalidade De jogos de celular Que está invadindo as produtoras E eles ficam pensando Em quanto dinheiro eles estão deixando de ganhar E quanto dinheiro eles poderiam ganhar Se eles tentassem enfiar uma faca aqui Mais uma faca ali Foda-se vocês Entendeu? Paguem, paguem, paguem Tá aqui a cocaína Seus viciados Agora paguem Vocês querem cheirar? Tem que pagar mais Querem rasgar o saquinho? Tem que pagar mais Porra, daqui a pouco a gente vai pagar Pelo título do jogo Se você quiser jogar o jogo Vai ter que pagar mais Porra, não faz sentido Esse negócio E não me venham Com explicações De que É assim que as coisas São feitas hoje Jogos são muito caros E as produtoras Estão tendo prejuízo Porque, velho Já tem várias Produtoras por aí Indies E algumas de AAA Que estão mostrando Que existem caminhos diferentes Vocês conquistaram Um mundo Com práticas Completamente diferentes Nós pagávamos Por jogos Completos Praticamente Sem bugs Pagávamos uma vez E podíamos jogar a vontade O resto da vida De uns anos pra cá Foi cada vez Ficando um pouco mais Diferente as práticas Até que as microtransações Chegaram Devagar Uma coisinha cosmética E outra ali Que não interferiu Na gameplay E agora está evidente Está cheio de microtransação Para destravar jogo Para destravar Conteúdo Não só microtransação Mas DLC Disfarçada De DLC Que na verdade É conteúdo Do jogo base E é vendido Com DLC Microtransação Pay to win Com mecânica Pay to win E microtransação Agora absurda E sem sentido Como por exemplo Slot de salvamento E você poder ter Mais de um personagem É realmente Uma verdadeira É triste É triste É pifio É uma patifaria Isso que está acontecendo Aí você vai lá Começou a missão secundária Aí aquela missão Parece foda A mulher te apresenta Plim A missão está lá disponível Daqui a 10 horas Ou Compre algumas gemas E faça as horas passarem Por apenas 4,99 dólares Já pensou Se vocês tiverem que pagar Se a gente Como jogador Tiver que pagar Agora para desbloquear a missão Ou seja Para você jogar o jogo Você tem que pagar Mas não só pagar Para ter o jogo Não só pagar Para ter mais personagens Não só pagar Para poder salvar o jogo Mas você vai ter que pagar Para jogar Literalmente Pagar para jogar Senão o jogo Não tem jogo Ou você espera 10 horas Para liberar cada missão Aí a missão Em outro mapa Mas para você Ter acesso Ao outro mapa É fácil Amiguinho Vai custar Só 14,99 dólares Daqui a pouco Meu jovem Até para acessar A conta do jogo Na Steam Na Uplay Na Origem Na Lançador da Blizzard Você vai ter que pagar O que está acontecendo? Onde é que termina Essa ganância Esse buraco Sem fundo Dessas produtoras? É claro Que eu dei um exemplo A City Project Nunca Até hoje Pelo menos Nunca Fez nenhuma Prática abusiva Inclusive Eles deram 10 DLCs Gratuitas Para The Witcher 3 Além das duas DLCs Com absurda Quantidade De conteúdos Que foi Hearts of Stone E a Sangue e Vinho Corações de Pedra E Sangue e Vinho Blood and Wine Mas É preocupante Eu não sei Onde isso vai parar Hang in there Bonnet Keep your arms up And your back to the sea Now you're both learning Prepare you for a stuff Of this sort Mr. Bonnet Not in the least For certain There's more to be learned By doing Than reading Remember that You've stirred up A nest of trouble Fat In service Of a noble Medicine I hope you mean I'm a gallium nearby And if we crack these Lobsters quick We might Pach up to it And if we crack these Lobsters quick We might Pach up to it He's left You'll see You'll see There's a number Quase Que infinito Porque a Verdade É que Algumas Algumas Pessoas De mentalidade Pobre É quase Um contrassenso Dizer Que a mentalidade Da pessoa Pobre Se ela Só pensa Em grana Mas A mentalidade Pobre De algumas Pessoas No comando De produtoras Tá tomando Conta Quando você Para pra pensar Que estão Tratando jogadores Como viciados Em droga Porque de certa Forma Eles não estão Errados O jogo É algo Viciante Se você Não tem Autocontrole Se você Não tem Disciplina Você Outro dia Mesmo Teve o caso Do chinês Que ficou 20 horas Numa lan house Jogando Não me lembro Que game Era E ele Teve um colapso As pernas Dele pararam De funcionar Já teve Caso De pessoas Que morreram Por terem Ficado 48 horas Sem comer Sem Acho Que ingerir Líquidos Sem dormir Em lan house E também Na china E acabaram Entrando Em colapso E morreram Então Eles estão Avaliando Tudo isso As respostas Que nós Damos Como jogadores Quando eles Querem cobrar Determinadas Coisas E elas São pagas E a postura Que as pessoas Têm Vídeos Na internet Eles vão Avaliando Tudo isso Vão fazendo Uma análise Crua Porque eles Não estão Na verdade Nem aí Para o consumidor Eles querem Fazer Uma análise De mercado Ver quanto mais Eles podem Ganhar E eu não Acho Que exista Nada De errado Em você Ter lucro Com algo Que é Um produto Seu Eu só Acho Que o problema Todo Eu não preciso Nem ficar Me explicando É quando Práticas Gananciosas E abusivos Começam A tomar Conta Do mercado E no caso Aqui Está evidente Que eles Estão Tratando O consumidor De jogos Como Viciados Em droga E estão Tentando Tirar Até A última Moeda Até o último Centavo De onde Eles puderem Dos bolsos Dos jogadores Então vai ter Que rolar Uma pressão Aí Eu espero Que rola Uma pressão Em cima Da Konami Da mesma Forma Que rolou Em cima Da EA Com aquele Fail Gigante Do Star Wars Battlefront O fail Da Konami É um pouco Menor Que da EA Mas é Tão grave Quanto E era Randômico Você ainda Nem sabia O que Você ia ganhar E você Gastava Dinheiro Ou Da Konami Você sabe O que você Está levando Para casa Quando você Gasta Os seus Dez reais A mais Mas ainda Assim Não justifica Só porque Você está Dizendo E Sendo Honesto Em dizer Ao Consumidor Olha Isso Que está Levando Isso Não Não necessariamente Olha Só Para mim É a mesma Coisa Que você Comprar Um carro E ele Ter o Banco Do Motorista Se você Quer ter Um passageiro Compre O banco Do Passageiro É a Mesma Putaria Ah Você quer Andar De carro Tem empresa Que nem Isso faz Tem empresa Que é mais Filha da Puta Você compra O carro Gasta O dinheiro Para girar O caça Níquel E se Cairem Três Figurinhas Iguais Toma Aqui As suas Quatro Rodas Para você Poder Andar Com Seu Carro Tem Uma Hora Que Vai Ter Que Um Limite Isso Aí Não Dá Para Continuar Dessa Forma Não Tem Como Não Dá Nasce Desse Jeito Não Dá Tem Que Enrolar Uma Pressão Mais Direta E Eu Acho Que A Melhor Resposta Que Pode Ser Dada Não É Fazendo Vídeo De Reterismo Nem Nada Isso Daí Também Ajuda Claro Tweet De Indignação Etc Etc Mas A Melhor Resposta Sempre Será O Bolso Não Pagar Por Esse Tipo De Coisa É A Melhor Resposta E Se O Jogo Te Força A Gastar Dinheiro Com Isso Não Jogue Não Compre Bom Senso Essas Coisas Aí Dificilmente Surtem Efeitos Tá Certo O Melhor Efeito É Não Consuma Não Pague Não Dê Dinheiro E A Prática Irá Embora Não Tem Outro Jeito Foi Um Vídeo Opinião Rapidinho Porque Eu Fiquei Espantado Com Essa Notícia Eu Já Vi Essa Notícia Tem Uns Dois Dias E Procurei Outras Fontes Para Saber Se Era Real E Realmente Procede Eu Vi Até Um Assisti Até Um Vídeo Do Angry Joe Falando Sobre Isso E Fiquei Pasmo Quando Eu Vi Mas É Isso Valeu Povo Um Abraço E Até O Próximo Vídeo Próximo Uma Strange Nam Tá Si Es Manda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 plein our playing se inscreve no psychology pede no google das versões que chegaram no PC, eu fiquei muito interessado e comecei a curtir. O Phantom Pain mesmo, eu joguei umas 10 horas e o Ground Zero eu fechei em alguns dias. Tanto que eu fiquei uma semana só ouvindo aquela música de final, cara. E o joguinho não tem esse monstro de microtransação não. E o Metal Gear Survive, que é esse, é um spin-off direto do Ground Zero. Eles ignoraram o Phantom Pain e parece que é um soldado e foi sugado para o universo paralelo. E seis meses depois ele acorda e tem uma infestação de zumbi. E a mecânica do jogo é diferente, né? Então, do Metal Gear Survive? É. Eu acho que é muito parecido, para ser bem honesto. Eu acho que eles simplesmente pegaram a engine do Phantom Pain e fizeram um mod de zumbi, cara. Eu estou falando sem ter jogado, só por vídeo que eu vi, mas as mecânicas são iguais e os gráficos são iguais. Não tem inclusão nesse pedaço. Já a segunda pessoa que eu ouço falar que está mais parecido com o mod do jogo do que como um jogo novo. É. Ele me lembra bastante quando você pega o Sniper Elite, o modo zumbi dele. E o modo zumbi que é basicamente o Metal Gear Survive, sabe? Você faz um mod do seu jogo e coloca zumbi. Eu acho esse Metal Gear Survive, eu acho interessante, eu não acho horrível, não parece horrível, na minha opinião. Mas, poderia chamar outra coisa, eu penso, sabe? Eu acho que nem a Konami acreditava muito, cara. Porque o preço que eles pediram, tanto para console ou para PC, está abaixo. Eu acho que estava 140, eu tenho que dar uma olhada aqui, mas estava 140 a versão de console, que normalmente tinha 200, 250. Ainda mais o nome, Metal Gear, que é um jogão que todo mundo conhece, é forte. E daí eles pegam esse mod de zumbi e resolvem fazer essa prática com microtransação de pay to win. Que parece que o jogo não é co-op, eu estou enganado, é co-op, né? É, ele é basicamente co-op, ele tem que trabalhar, mas... Ah, ele é co-op, ele é co-op. Mas, de qualquer forma, você pode ter a mecânica pay to win, se você utilizar a microtransação. Agora, tem essa novidade de slot, se você quiser gravar um jogo novo, um personagem novo, você tem que pagar 10 dólares. Que eu não sei se vai ser convertido nos reais para 30 e poucos reais, ou se eles vão manter tipo 10 reais, não sei como vai ser. Agora, eu estava até falando contigo outro dia, o negócio do The Witcher, você até falou que isso já acontece. Lembra que eu falei, pô, se eles inventassem o The Witcher 4, ele te desse só o Dandelion. Se você quiser jogar com o Geraldo, você tem que pagar, sei lá, 14,99, com a Ciri, 9,99. Então, eu não sei. Agora, imagina esse cenário, você vai jogar um RPG, ou sei lá, um jogo de aventuração, aí você encontra um personagem lá que te dá uma puta de uma missão secundária. Você fala, pô, maneiro. Só que você vai ter que esperar 10 horas para fazer essa missão, ou comprar, sei lá, 50 gemas pelo mod com preço de 4,99 e poder fazer a missão agora. Só falta isso. É, então, o que parece é que a indústria, principalmente algumas empresas do videogame, parece que elas vão tentando empurrar alguma maneira de ganhar dinheiro, sabe? Se elas veem que dá errado, às vezes ela retrocede. Mas você pode ver aí, a própria EA fez muito isso ano passado, né? Ela foi empurrando até onde não deu, cara. Chegou um momento onde todo mundo falou, não, tá certo isso, e eu acho que as ações da EA mesmo, elas caíram bastante depois do Battlefront 2. A Disney tá querendo tirar o direito deles de usar a imagem ali do Battlefront, do Star Wars, né? De eles não poderem mais fazer o jogo. Eu ia comentar isso, até tá rolando esse papo, a gente conversou uns dias atrás da Disney querer tirar, e aí, quais que eram mesmo as duas que estavam levantando? Era Ubisoft e EA, e a gente vê muita microtransação, cara. Hoje em dia é complicado, tudo tem de tudo. Eu lembro que no, acho que era no Street Fighter, Tech vs. Street Fighter, eles colocaram novos personagens no jogo pra você pagar. Só que no jogo base, no dia que você comprava um jogo ali e baixava ele, dentro da pasta do jogo já tinha arquivo dos personagens DLC, cara. Tipo, os personagens DLC já estavam ali, sabe? Mas você tem que comprar eles. Você repara que cada vez mais eles vão aumentando, né, cara? O que eles colocam de microtransação no jogo, desde da skin de cavalo, acho que era do The Elder Scrolls or do Livians, eu tenho certeza absoluta, mas acho que esse foi um dos primeiros. Até pagar por slot de save game, o que é bizarro demais, né? Faz o menor sentido você pagar por algo que você comprou. Você não pode nem jogar agora? Você compra o que? Um enfeite? Caixinha só? É, eu fiz essa mesma, eu fiz essa mesma provocação aí no áudio anterior, eu tava falando, daqui a pouco você vai comprar a caixa do jogo, se você quiser o jogo, você vai ter que pagar mais um tanto. Assim, eu não acho errado você querer adicionar, fazer microtransação de, ah, eu vou adicionar uma missão aqui. Sim, sim. Porém, você tem que dar o conteúdo no teu jogo base que sustente o jogo. Se tiver faltando, se você sente ali, poxa, esse jogo aqui ele é legal, mas tá faltando aquilo que tá sendo cobrado. Eu falo de Assassin's Creed de origem, eu falo, poxa, é um jogo sensacional. Isso eu confirmo, mas eu fico muito triste que as skins mais legais ali do personagem principal são as pagas. Você olha as pagas e vê as do jogo e você fica, poxa, cara, por que não tem armadura de farol? Por que não tem a da múmia? Você olha os cavalos, as skins de cavalo, poxa, que legal, seria tão legal se um jogo base já tivesse, sei lá, skin de unicórnio. É divertido essas coisas, mas eles não colocaram, isso me deixou um pouco triste. E é o que eu acho, só que isso é uma coisa pequena, porque o jogo já é gigante. Agora você pegar um jogo que já não te dá o necessário e eles te cobram pra você ter o necessário, isso aí eu acho que é um problema muito sério que a gente tá enfrentando nessa indústria de videogame. O rumor era Activision e Ubisoft pra pegar a licença do Star Wars. Mas é rumor, não tá nada... Olha, eu acredito, se fosse eu, a Disney, se eu tivesse os direitos ali, eu daria pra Ubisoft que faria um jogo em terceira pessoa com Jedi legais. Se você dar pra Activision, eu acho que não vai ser muito legal não. É, eu também, entre as duas eu prefiro a Ubisoft. Eu me lembro quando eu tava sem PC, em 2014, se não me engano, ou 2015, eu só tinha de opção pegar joguinho no celular. Eu me lembro que tinha um que era tipo Tower Defense, era a minha estratégia. Ele me deixou avançar até um determinado ponto no jogo, e aí quando eu cheguei nesse determinado ponto, ele começou com essa putaria de microtransação, tipo, ah, se você quiser partir daqui pra cá, a partir desse ponto, você vai ter que esperar, sei lá, seis horas, oito horas, ou você paga tanto. E aí eu peguei, fiquei puto e abandonei o jogo. Mas tem muita gente que você tem o costume de jogar em celular? Eu sei que tem muita gente que paga. Eu até jogo em celular, mas normalmente é assim, eu compro um celular e vou, vamos ver o que dá pra jogar aqui. Mas eu não tenho costume de sentar e jogar, porque eu, normalmente, jogo de celular não me atrai muito. Mas eu já vi muito, isso aí é o que mais acontece. Em jogo de celular é você ter que pagar por muita coisa. Tanto que você vê direto notícia aí, ah, moleque de dez anos gastou cinco mil dólares, moleque de não sei quantos anos. Do pai, por sinal, né? Microtransação. É, torrou cinco mil no cartão de crédito do pai. É, é. Aí eu tava até levantando a hipótese que eu vi umas, eu vi umas, na verdade não fui eu que levantei. Eu li ou ouvi alguém falando que em alguns lugares eles tão querendo taxar jogo como se fosse, desculpa, eles tão querendo tratar jogadores viciados como pacientes de droga, de viciado em droga. Aí eu fico pensando assim, será que existe alguma possibilidade? Você acha isso? Será que existe alguma possibilidade dessas pessoas que estão por trás desse pensamento de microtransação? E vamos explorar, vamos tentar, né? Ali tirar o último centavo da teta de cada jogador. Porque eles olham pra esses caras e falam, é tudo viciado. Vamos dar um gostinho pra eles, eles viciam e daí a gente começa a colocar essas barreiras financeiras, vai ter que pagar pra continuar dando sua cheiradinha. Aham. Você acha que é possível isso e você viajar de manhã na maionese? Cara, eu acho que é com certeza possível, né? É assim que eles fazem o negócio, né? Eles te dão ali, quando você abre o jogo novo, eles começam a spamar. Olha, tome o baú grátis. Pô, que legal, ganhei o baú grátis. Veio esse item que foda, agora eu preciso daquele outro item. Só que aquele outro item, você vai ter que, ou esperar muito ou vai ter que pagar. E se o jogo te fisgar, você vai querer pagar. Sempre assim. Desde Farmville. O Farmville, por exemplo, é um jogo que ele é totalmente pay to win, cara. Totalmente. Se você quiser fazer as missões, você tem que pagar o negócio, cara. Porque ele te trava muito, sabe? O Farmville tem esse negócio de pay to win? Muito. Mas tipo o quê? Dá um exemplo. Tipo, ele te dá duas missões. Só que nessas missões, você não consegue fazer a tempo. Não tem como. Não tem como fazer a tempo. Você ou vai pagar ou você não vai conseguir fazer elas. Mas tipo o quê? Para colher as coisas no Farmville, você está falando? Para poder fazer essa missão, pague 3 dólares. Para ter uma semana de vantagem. Aí eles te dão duas missões. Normalmente, elas dão tempo para você fazer a missão. E o tempo, pelo menos que eu vejo aqui em casa, nunca é o bastante. Nunca é o bastante. E a microtransação deles não é muito micro, não. É um preço extremamente abusivo, cara. Extremamente abusivo. É caro demais. Então, você vai encontrar essas microtransações em tudo, cara. Infelizmente, em tudo. E esse Farmville lucra horrores, né? Com certeza. É. Pois é. Se tem quem pague, eles enfiam goela abaixo de todo mundo. E se ninguém pagar a porra das microtransações no Metal Gear e jogos assim. Microtransações que eu falo assim, esse tipo de putaria, né? Slot para liberar personagens. Se ninguém pagar, eles param. Ah, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas acho que ele não vai saber responder de cara. Tem algum jogo que você deixou de jogar por causa de microtransação? Depois você me responde. Tô pensando aqui, mas o único, o mais recente mesmo foi o Assassin's Creed, que eu não gostei que as roupinhas mais legais eram pagas. Bate uns anos de jogar o negócio, eu me senti assim. Eu acabei abandonando ele por um tempo. É, você tá falando Origins, né? Isso. É, o Assassin's Creed Origins eu achei um puta do jogo, achei muito foda, mas eu também não curti esse negócio. Inclusive porque ele tem um negócio de microtransações lá que é como se fosse um facilitador de zeramento. Ele dá, por exemplo, você paga não sei quanto, ele te dá um boost no XP, você ganha não sei quantos pontos de habilidade para já adiantar teu progresso e assim por diante. Eu acho que isso corta a diversão do jogo, mas se o cara gosta e quer gastar o dinheiro nele nisso, o problema é dele. Não sei se você chegou a jogar os jogos da level 1. Chegou a jogar? Fala aí uns dois títulos para ver se... Acho que eles tinham Ragnarok, Grand Chase e Combat Arms? Não, não sei, eu acho Combat Arms não. Não lembro o nome, tinha um jogo de título. Combat Arms, Warface, Grand Chase, Might, Perfect World... Então é, jogou algum? Eu ouvi falar no Perfect World é MMO, não é? Isso. Então, esse Perfect World e o City of Villains também? O City of Villains deve ser uma DLC do City of Heroes, né? Acho que é outra MMO. Eu não sei, eu não conheço. É isso mesmo, é MMO, é a sequência de City of Heroes. Então, eu tive interesse em ver o Perfect World e o City of Heroes, que eram dois MMOs sobre super-herói... O City of Heroes sobre super-herói e o Perfect World, acho que era... Nossa, eu me lembro da promessa que fizeram quando lançaram o Perfect World, que era um mundo de mistério, que você era tipo um detetive do sobrenatural. Se eu não estou enganado. Hum? Não, cara, você está falando besteira. Estou falando besteira. O Perfect World é um jogo meio orientalzinho, com música oriental e monstro. Ah tá, então esquece. Então é só o City of Heroes mesmo. Isso. Só que eu me lembro que o City of Heroes tinha um problema. E eu estou tentando lembrar qual era o problema do City of Heroes. Não sei se era microtransações no meio, eu não sei o que que era. E eu acabei desistindo. Alguém me falou assim, cara, nem tenta. Porque tudo que você quiser fazer no jogo a mais, você vai ter que pagar. Alguma coisa assim, eu não me lembro direito. Então, quando eu comecei a jogar PC, eu joguei bastante Grand Chase. Mas eu lembro que uma vez eu joguei com um cara que a vida normal do personagem eu acho que era 3000. E o cara tinha tanto cash na roupinha dele, que aumentou 1500 da vida do cara. Ou até mais, sabe? Ou dobrou, eu não lembro, cara. Mas fiquei, caraca, cara. É jogo de luta, né? É, um PVP em 2D, sabe? Ah, tá. Caraca, cara. Pra que tanto a microtransação, né? Mas em jogo assim, da level up, já é de se esperar a microtransação, né? Agora, quando a gente fala de microtransação em jogo onde você paga o preço dele e tem que ficar pagando microtransação, é um negócio complicado, né? Eu acho que se você pega alguns anos atrás, quando você já falava de Season Pass antes do jogo lançar, ou falava, poxa, Season Pass aqui vem junto. As pessoas já olhavam meio torto, né, cara? Que poxa. Sim, eu lembro. Eu lembro dos primeiros Season Pass. Todo mundo olhou torto pra isso. Vocês já tem Season Pass e o jogo... Eu quero que vocês me entreguem. Vocês ficaram fazendo o jogo, agora quer vender separado, né? Inclusive, com todo o respeito ao Ubisoft, que fez um jogo muito bom aqui, Origins, mas o Season Pass deles é uma bunda, um lixo de ruim. Ah, velho. Eu até prefiro, porque provavelmente eles se esforçaram só na campanha. Aham. Porque tem jogo que te obriga a comprar o Season Pass. Eu parei de jogar Destiny 2, porque, velho, você abre um mapa ali e tá escrito, não sei o que, DLC. Você precisa da DLC. Você quer jogar isso aqui? DLC. Sério. O jogo já... Não é tão legal. Você precisa de ficar com seus amigos pra achar a graça dele e... Destiny 2 foi esse que lançou agora, não foi? Da Blizzard? É. Eu acho. Foi. É da Activision. Da Activision, é. É, Activision Blizzard. É muito triste você entrar num jogo e ficar te limitando, porque você não comprou o Season Pass. É tipo assim... Você vai numa festa, todo mundo tá bebendo um negócio e você só tem água. Você pode beber água. Se você quiser vinho, você paga o Season Pass. É, se você quiser beber cerveja, alguma outra coisa. Sério, velho, pô. Como assim, cara? Porque tem Season Pass, que é assim, né? Ele não vai ficar jogando na sua cara. Se você tá dentro do jogo, você já não lembra mais o Season Pass. Porque você compra o Season Pass e você vai ali, ó, liberou agora a missão, ok. Não liberou. Como a Season Pass de Fallout, por exemplo, né? Que te dá as outras DLCs. Ou a do The Witcher 3, que te dava as outras 2 DLCs. Mas não te impedia de fazer nada que os outros fazem. Agora, se você não compra a DLC do The Witcher, que é do Sangue Vinho. Você abrir um mapa, mundo, mundo, você não vai ficar vendo ali o... É... Tussan. É, você não vai ver Tussan ali. Agora, no... Best, não. Você vai abrir um mapa e vai tá ali, ó. Aqui, não sei o que da DLC. Ali, não sei o que. Fica balançando a sacolinha da cocaína na tua frente, né? É, é. Porque, pô, cara, você não tem um jogo. É o que eu sinto. Você não tem um jogo. Você comprou, mas você não tem. Ah. Se você quer vender o jogo, você tem que pagar mais. E... Isso é frustrante, né? Sim. Com certeza. A Ubisoft, ela não faz muito Season Pass interessante. Eu não lembro de nenhum, assim, tão legal de cabeça. Apesar que eu não joguei todos, né? Você tá falando besteira, mas... Desde Assassin's Creed Syndicate, os outros Assassin's Creed mais antigos. São poucas coisas. Eles não trazem... Você não precisa comprar o Season Pass pra se divertir com o jogo. E eu acho que esse é um dos maiores fatores pra você ter um Season Pass. Ok. Você quer fazer um Season Pass foda. Beleza. Faz um Season Pass foda. Mas faça um que vai valer a pena. Que não... Vai trazer conteúdo extra. Não um conteúdo que é pra tá no jogo base. E... Que é muito triste. Um dos maiores problemas pra mim com DLC, quando você fala de jogo de tiro. É o que o Battlefield e o Golf Duty faz. O que eles fazem. Eles vão... Eles lançam assim. O Season Pass deles são... São quatro etapas, né? Cada etapa tem um mapa novo ou algo do tipo. E o que acontece? Ele vem em arma também nova. Essas coisinhas. Algumos carros novos ali pra aquele mapa. Só que tem um problema. Pra você jogar o mapa, você tem que comprar o Season Pass. Ou comprar simplesmente a DLC separada. Só que aí que tá. Vamos falar que 100 pessoas compraram o jogo base. 30 pessoas comprou o Season Pass. Você acha que é uma quantia razoável, né? Assim deve ser, né? 30% deve comprar outro Season Pass de cara. Não acho que muito mais. Beleza. Então, vamos falar assim. Tem 100 pessoas. Ficou 70 no um e 30 no outro. Então, 70 pessoas estão jogando o jogo base. 30 pessoas estão jogando DLC. O que acontece? Acontece o seguinte. Os mapas da DLC, você não vai encontrar sala. Porque a maioria das pessoas não tem. Então, você ferra o teu Season Pass, sabe? Porque não vai achar sala pra você jogar. Tu não vai estar no jogo base. Então, o que adianta você? Você cobrar por um mapa que ninguém vai jogar. Porque tem que... É exclusivo. Mas você tá falando isso em relação ao mundo inteiro ou só o Brasil? Cara. Por exemplo, você comprou o Season Pass, tá? O mapa e... Praticamente ninguém no Brasil comprou. Mas... Você pode tentar jogar com o resto do mundo? Ou... E praticamente ninguém tem. Sim. Você pode jogar com o americano, sabe? Assim, se você for pegar o mundo inteiro, você vai encontrar salas. Mas... Vai ser uma quantidade bem menor do que o jogo base. Bem menor. Por exemplo, no PC mesmo. Eu lembro quando eu jogava o Black Cups 1. O primeiro Black Cups. Eu comprei o Season Pass por causa do modo zumbi. E os mapas dele você não achava mesmo sala. Não achava sala. Era sempre vazio. Porque você precisava de uma quantidade de pessoas pra poder começar ali o jogo. Não dá pra uma pessoa ou duas. E você não encontrava. Basicamente no PC, aliás. Você só encontrava um modo de tão fraco que o negócio era no PC. Mesmo que tenha, sabe? Pessoas que jogam aquele mapa. Vamos falar assim. Tem 10 pessoas... 20 mapas normais. Você vai encontrar 2 ou 3 mapas com o pessoal jogando na DLC, sabe? E... Eu acho que isso é um problema. Porque, né? É muito legal os mapas DLCs. E poucas pessoas vão ter a oportunidade de jogar. Eu acho que eles deveriam mudar isso. Por exemplo, o Rainbow Six. Tem isso. Só que os mapas que eles trazem na DLC são gratuitos. Eles adicionam conteúdo ao jogo. Então você dá uma vida a mais. Poxa, saiu um mapa novo. Com um mapa novo eles trazem skins grátis novos pra você comprar. Operadores novos. Você pode pegar eles direto no Season Pass. Ou você junta dinheiro e compra os operadores. Tá vendo? Você cria conteúdo pra você consumir o jogo, sabe? Agora, esses outros jogos não acontecem isso, eu acho. Sinceramente, microtransações eu acho que tem que ser um negócio assim... É uma opção que não vai te impedir de jogar o jogo, né? De curtir o jogo. Não vai te obrigar a ter que consumir aquele negócio pra você poder... Você já pagou o produto? Se eles colocam travas, chamadas microtransações, pra que você possa usufruir 100% do seu produto... Eu não acho isso legal. Eu acho que tem que ser assim. Tá aqui o produto 100% pra você. Se você quiser uns enfeites... Sim. E jogo que é mais em campanha, cara... Eu acho que microtransação ela nem deveria estar, cara. Quer fazer uma expansão? Ok. Microtransação em jogo de campanha? É meio furado, cara. Porque é coisa pequena, sabe? É uma coisinha... Tipo, microtransação é você comprar uma arma, sabe? Pra um Sniper Elite. Ou comprar uma armadura pro Assassin's Creed. Ok. Se você quer ter aquelas armaduras, bota no Season Pass ali... Ah, esse pedaço, essa parte aqui do Season Pass, você vai entrar em algumas tombas... E no final da tumba você tem essas três armaduras que você vai ganhar. Pô, legal, ok. Mas você ficar picando conteúdo pra vender... É foda mesmo, cara. E esse foi meu bate-papo com o Edson. Foi bem maneiro. A gente vai... Em breve eu vou postar um outro vídeo de opinião falando sobre as declarações do Trump. Com a participação do Edson também. Se ficarem legais esses vídeos. Se eu achar que ficou um formato maneiro e que gerou interesse... Talvez traga outros do mesmo estilo. Beleza? Então é isso. Valeu. Um abraço.